Essa cachorrinha e das imagens é a Kira, uma vira latinha muito educada que aprendeu todos os comandos do adestrador. Tales hoje recebe cães e gatos com o objetivo de deixá-los mais sociáveis, seja com outras pessoas ou animais, e também ensina os limites que os donos desejam que os pets tenham, como por exemplo, não sair para fora quando o portão estiver aberto. O espaço dele conta com hotel, escola de adestramento e consultório veterinário. O interesse dele em adestrar animais surgiu quando teve vontade de ensinar seu próprio pet. Foi quando o Pugzinho, o Bacon, meu e da minha esposa, ele fugiu, e aí eu procurei aprender como eu faria para que ele não fugisse. Eu me interessei pela área, comecei a buscar mais conhecimento, comecei a fazer cursos fora, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, comecei a procurar os melhores profissionais para aprender da melhor forma, e treinando meus cães surgiu a vontade de ajudar outras pessoas também, porque a gente vê essa necessidade de deixar os cães melhores, até porque, para que as famílias fiquem melhores também. Como podemos ver, a kira é uma vira-latinha, então não tem como dizer que o cão não tem como adestrar. É, exatamente. Independente da raça, idade ou porte do cão, ele pode ser condicionado. Claro que, se eu pego um cachorro filhote, que tem menos cenas formadas na cabeça dele, é muito mais fácil, devido à neuroplasticidade cerebral, ou seja, ele aprende mais rápido. Aquilo que você corrige e aquilo que você bonifica, ele começa a entender. Isso eu posso, isso eu não posso. Agora, pega um cachorro adulto, já tem vários comportamentos errados, durante vários anos, então aquilo está fixo na cabeça dele. Vai dar mais trabalho, mas com certeza tem como. A kira mesmo a gente começou a adestrar ela com 4 anos de idade. Vira-lá, está com vários comportamentos errados, então fizemos toda essa adaptação, e hoje em dia ela convive bem com pessoas, com outros animais, e eu consigo levar ela para qualquer lugar onde eu for. Tales também destaca que adestramento não é apenas ensinar o cachorro a sentar e dar a pata, vai muito além de pequenos comandos. O pessoal precisa entender primeiro que o adestramento, ele não está ligado somente a comandos de sentar, deitar, ficar, dar pata, dar pirueta, não. O adestramento, um cão adestrado, é um cão que convive bem em sociedade, é um cão que convive bem com outros cães, com outras pessoas, que você tenha a segurança e a confiança no seu cão de que ele vai respeitar o que você fala, independente do ambiente que ele esteja. Então, a base é essa. Se você quer um cão que respeite o que você fala, que respeite seus limites, que entenda essa comunicação entre vocês, o adestramento é essencial até para melhorar a qualidade de vida de várias famílias que, meu Deus, eu tenho que abrir o portão, meu cachorro vai fugir, meu Deus, vai chegar a visita, prende o cachorro, meu Deus, meu cachorro late muito. Então, tudo isso aí é solucionado através do adestramento. A granola é aluna do Tales desde filhote. O desejo de sua dona era dela não sair para fora de casa e também se comportar durante os passeios. Com o adestramento, conseguiram atingir o objetivo. Uma vida tranquila dentro de casa, tenho duas crianças, então, uma raça igual a Golden é uma raça grande e os estragos podem ser bem grandes também. Então, a gente já optou por adestrar ela do dia que ela chegou em casa. Ela chegou aqui em casa num sábado. Segunda-feira o Tales estava aqui em casa. Iniciamos com um adestramento de antifuga para ela não sair de dentro de casa, que deu muito certo. E depois a gente foi passando para passeio, tranquilidade em passeio, questão de pulos excessivos. E também para ela poder ficar tranquila do nosso lado, a gente poder conversar, se alimentar. E deu muito certo todo o processo de adestramento. Até hoje ela vai na escolinha do Tales, então ela tem um processo de socialização com outros cachorros. E ela está muito bem, a gente tem uma tranquilidade de vida muito boa. A granola tem acesso à nossa casa inteira, então ela se comporta muito bem, com um adestramento. A escola Bravo Mike está com vagas para cães e gatos. E ali eles são ensinados com muito amor e carinho. Dedicação e essa comunicação com os cães, ela é essencial para que a gente realmente demonstre esse amor e carinho. Então se você vive num ambiente que é desconfortável, tanto para o cão quanto para você, que você precisa ficar com essa guerra, já não é tão confortável para o cão. Então você se dedicando, querendo que isso melhore, já demonstra muito mais também amor e carinho.